Goiânia já poderia ter duas áreas destinadas à triagem de lixo reciclável, mas por falta de ação do poder público, o projeto está parado há cerca de um ano. A verba é do Ministério das Cidades, mas depende da Prefeitura da capital. O slogan de campanha do prefeito Paulo Garcia no ano passado era Goiânia, cidade sustentável. Mas não é bem assim que a coisa anda, pelo menos na questão do lixo. Apenas 7% dos resíduos sólidos são reciclados. Há mais de um ano, a Prefeitura tem recursos para a construção de dois galpões de reaproveitamento. Mas a lentidão da máquina administrativa não deixa o projeto ser executado. O Ministério da Cidade disponibilizou verba para a construção de quatro galpões em Goiás. Dois em Goiânia, um em Aparecida e um em Anápolis. Nas duas cidades do interior, o projeto já foi concluído. Na capital, o que barra a construção é a demora na entrega dos documentos. Nas duas áreas que foram escolhidas, houve algumas ações da população para que não fossem construídas naqueles locais. No caso do setor Goiânia 2, um juiz federal embargou a construção com uma liminar. Então, por isso, foi acordado entre a Secretaria das Cidades, Caixa Econômica Federal, a Prefeitura Municipal, que se fizesse a troca dessas áreas, nós colocamos a Prefeitura de Goiânia, colocou duas áreas substitutas para que fosse, então, dessa forma, concluído o projeto.